A data de lançamento do Hipópletão capítulo 3 mais o filme oficial Então se liga só hoje, bora ver aí a suposta data de Hipópletão capítulo 3 Do trailer e também de um suposto filme, beleza? Então, a gente sabe que a Mob Games tem o Discord oficial Lá nesse Discord, o pessoal da empresa, o grupo da empresa Manda mensagem, interage com os fãs lá, entre outras coisas Mas, as últimas mensagens que ele mandou agora foi muito, mas muito importante Porque um dos SEOs da Mob Games Mas, ele querendo ou não, ele meio que deu a data do lançamento ali do trailer E também falou que pode vir um filme aí, beleza? Então se liga só, a primeira mensagem que ele postou lá Foi essa daqui, ó, o trailer está pronto Então se o trailer está pronto, o que vai acontecer? Eles vão lançar, né? Isso tem 8 horas, beleza? Depois dessa mensagem, mostrou mais outra, que foi essa daqui, ó Por que estamos informando a data de lançamento? Depois, no caso, essa daqui foi 8 horas Duas horas depois, eles postaram essa mensagem aqui também, beleza? Antes daquela mensagem lá, eles tinham postado isso aqui, ó O trailer chega em menos dias do que eu tenho dedos na mão E terá a data de lançamento do Pop Letar capítulo 3 Aí eu pergunto pra vocês Será que é o dedo de uma mão ou de duas mãos? Porque a gente sabe São 10 dedos Será que é daqui 10 dias? Ou será daqui 5 dias? Se for daqui 5 dias Dia 27, a gente tem o novo trailer Mais e mais o lançamento do Pop Letar capítulo 3 E além disso, o que é que ele falou? Ele falou essa última mensagem aqui Que é o seguinte Estou me reunindo com o estúdio de cinema na próxima semana E aí, a gente sabe que ele lançou recentemente a animação lá Que parece que vai ter alguns episódios dos Smiley Critters E agora ele manda essa daí Dizendo que vai se reunir com o pessoal do estúdio do cinema E aí, será que vai ser pra eles fazerem a animação dos Smiley Critters? Ou será que eles vão fazer um filme? A gente viu também que recentemente Eles lançou lá no Japão um mangá Mas aí, o que é que vocês acham? Será que realmente o Pop Letar capítulo 3 Que realmente vai daqui 5 dias Sair o trailer do Pop Letar capítulo 3? Ou será que 10 dias? Comentem aí na teoria o que vocês acham É nóis e fui, valeu!